E é isso aqui, certo? O New Vanity Fair. Uma tradução livre aqui é a nova feira da vaidade, tá? Que é um drama chinês de 40 episódios sobre vida e drama. E o lançamento foi dia 13 de março. Esse foi lançado mesmo dia 13 de março, tá? E assim, eu não vi nenhum lugar ainda legendando, então se vocês souberem, vocês me falam, ok? Então, é mais um drama moderno aí, que tem como protagonista o Zetal. Ele é um ex-exo, né? Pelo que eu li. E fez Legally Romance em 2022. Ele vai ser o Song Yan. Tem a Sun Yi, certo? Que é a protagonista do Twist Fate of Love de 2020, como a Jin Momo, ok? Então, aqui temos dois protagonistas. Temos também, como protagonistas, o Wu Gan, como o Jin Keman. E a Liu Bei, como a Jian Ye. Então, são quatro protas ali. Um casal jovem e um casal mais de idade, né? São os quatro protagonistas do drama. Aqui nós temos alguns pôsteres, certo? Ele ali com ela e ele ali com... Ele que parece que é o professor dele de... A história é sobre artistas, sobre atores de teatro, pelo que parece. E aqui tem ele com o professor e ele com ela aqui na foto. Vamos lá. Esse aqui é um drama mais já sobre vida, mas sobre pessoas que trabalham na indústria do entretenimento, certo? Jin Keman é um ator de teatro talentoso e respeitável. Enquanto seu aluno, Song Yan, que é o prota que tá aqui do lado, é uma celebridade popular. Afim de garantir que seus ingressos se esgotem, a Turpres de Teatro escalou Song Yan ao lado do Jin Keman para atuar na peça intitulada Pai e Filho. Sobre a orientação de Jin Keman, Song Yan aprendeu a superar sua natureza impulsiva e resistir à tentação da popularidade e ganhou compreensão e respeito pela arte de representar. Finalmente, com seu trabalho árduo, suas habilidades de atuação melhoram e ele se tornou um ator com popularidade e habilidades, certo? Então, essa é a sinopse. Como eu falei, é sobre a questão do teatro, sobre a indústria do entretenimento, certo? A Alessandra falando aqui que tem no Drama Club. Legal, Alessandra. Obrigada pela informação. O Gervásio. Ah, eu amo a Sun e amo dela em Twisted Fate of Love. Pois é, ela aqui é a prota também. Então, a gente tá aqui, gente. Também separei o trailer pra gente ver. Aqui, mas antes aqui tem algumas fotos, né? A foto dos dois protagonistas. A foto ali também dela e dele, né? Que são os dois protagonistas jovens. E vamos lá assistir o trailer, ok? Deixa eu mutar o desktop aqui, que na outra hora eu esqueci. O som não deve ter ficado bom no trailer do Darren. Depois eu vou dar uma conferida. Aqui. Vamos lá. Tá tudo certo? Tá. Vamos ver o trailer. Então, o que a gente leu ali é que ele é um cara do teatro e que ele quer fazer uma peça, a trupe, né? Quer fazer uma peça bem popular, então ele chama esse jovem ator que é popular para participar da peça, pra vender mais ingressos, né? E vão ajudar ele a superar ali os problemas que ele tem com a atuação. E aquela coisa, né? De não... De não cair naquelas armadilhas da popularidade, né? Que é você se perder um pouco ali do seu caminho e você só pensar na fama, né? Parece interessante, sabe? A premissa. Tá vendo? Então, ele tá com um relacionamento com essa menina que é a protagonista e tá todo mundo assim, você tá namorando? Você tá namorando? Porque nós sabemos que pra um artista lá namorar é sempre muito complicado, né, gente? Atrapalha a carreira, eles não gostam. Meu artista não pode namorar, é, tem que ter um... Não pode viver, sabe? Pra eles é assim, né? Então, aqui já tá rolando uma discussão pela questão dele tá namorando a menina, né? Porque não pode, é, não pode ter vida. Já vimos ali que eu... O casal mais velho tá com problemas ali na relação. Pelo que eu entendi, eles são os pais da protagonista. Ele vai ser o professor dele, mas ao mesmo tempo ele namora a filha dela, né? E os pais delas ali tão com um problema ali, não tão se acertando, certo? Que segundo ele, ela só... Ela parece ser aquela mulher mais assim... Também afetada pela questão da fama. A gente vê que ela tá sempre muito preocupada com as aparências aqui pelo trailer, né? Pelo que o trailer tá mostrando. Viu, os casais aqui sofrendo problema. Tanto o mais velho quanto o mais novo. Ele ali querendo se separar. Eles pros problemas ali de relação. E ele achando que ela já sofreu demais por ele. Porque namorar uma estrela lá, a gente sabe como é que é, né, gente? Tem que ficar namorando escondido, né? Ninguém pode saber, não é fácil. Então, segundo ele, já fez ela sofrer e tá pensando em terminar. Ou seja, é um drama que vai ter um pouco de sofrência aí por tratar de questões de problemas do dia a dia, né? É, gente. A vida é assim. Pra gente dar valor às coisas boas, tem que passar pro sofrimento também. Esse ensinamento tá correto. Né? Faz parte. A vida não é sempre um mar de rosa. A Larissa. Acabou de chegar no iFansub esse daí. Recebi a notificação. Sério? Agora, nesse minuto? Deixa eu ver aqui. Ah, que legal. Na hora que eu tô falando dele... Deixa eu ver aqui se elas já publicaram aqui no Face. Mas no Face não tá ainda. Eu vi que o último que elas botaram aqui foi o Royal Rumors, que a gente vai falar já já. Mas elas já lançaram legal. Porque, assim, parece interessante, né? Um drama sobre a vida. Pra quem gosta. A Daiane, olha só. Pois é, que legal. Vamos lá, vamos continuar aqui. A Daiane, olha só. E olha isso. E olha isso, ó. E olha isso, ó. Então é isso. Esse é o outro... Outro drama aí que foi lançado agora há pouco tempo, certo? Foi lançado recentemente. E dia 13 de março, 40 episódios sobre vida e drama. Parece um drama ali de cotidiano sobre a vida dessas pessoas que trabalham com arte. É interessante, tem muita gente que gosta, certo? Então, mais um drama moderno aí pro pessoal que é fã. A Larissa falando que no Telegram, no Telegram divulgou. Ah, que legal, né? Coincidência. Na hora que eu tô falando do drama, o negócio é divulgado assim. Então, olha aí, ó. Já juntou o útil ao agradável. Já sabemos onde assistir. O Gervásio, sim. No Telegram, acabei de receber notificação também. Tá vendo? Isso aqui é que é... O negócio tá... Assim... Os poderes no universo convergindo pra... Eu falando do drama e elas acabam de lançar o drama. Essa foi legal agora, hein? Foi interessante. Então, aí, ó. Mais um lançamento pra quem gosta do tipo. Certo? Minas ocorrem, não é?